Pessoal, de todas as camisas feitas para o Grêmio pela Umbro ultimamente, essa de 2020, que por algum motivo eu não apresentei no canal, eu acho a mais bacana de todas, né? Porque, às vezes, a gente critica uma camisa porque a camisa está muito igual, que a marca está há muito tempo no clube, mas a gente não percebe que, às vezes, é muito difícil de fazer uma camisa diferente. Vou começar pelos detalhes dela, já mostrei dois aqui. Olha que maravilha esse escudo texturizado, essa gola diferenciada. E, gente, do lado, um recorte, acho que legal. Esse recorte aqui, acho que quem inaugurou ele foi a Nike, né? Que aqui ele esticava. Hoje toda camisa estica, né? Toda camisa tem um pouco de elastano. Esse é o modelo, modelo de jogo, mas a principal diferença desse modelo com relação aos demais é aqui, essas faixas azuis internas. Olha que legal, né? Olha que legal, olha como que ficou diferente. Porque o Grêmio sempre é patrocinado pelo Banrisul, não tem jeito, né? A marca aplicada também certa, ficou mesmo a marca aplicada mais pra cima da camisa, mas pesa o layout, ó. Lá em cima tem tudo, ó. Embaixo não tem nada, né? Pesa o layout. Na manga também segue o mesmo aqui. Olha que legal, deu certinho, gente. Isso aqui não é fácil de fazer, olha. Olha que legal. Aqui já não deu, ó. Deu ruim já. Agora, atrás, camisa usada pelo Maicon. Atrás o tecido é diferente. Aqui vocês veem bem a diferença do tecido de trás com o tecido da frente. No modelo jogo, né? Modelo de loja, eu não sei como é. Se alguém souber, conta aí pra gente. Grêmio, clube de todos. Muito bem feito. Atrás fez igual é na frente, que eu gosto muito. Por isso essa nota vai ter uma camisa... Quer dizer, essa nota vai ter uma camisa alta. Nota 8,5 pra camisa. Pelos detalhes, pela ousadia. E parabéns ao Umbro, que, pelo menos aqui em 2020, fez um belíssimo trabalho. É isso aí. Muito obrigado.